E aí, pessoal, tudo certo? Pois é, o Internacional ganhou, tá na final, já conhecemos o primeiro finalista, 4x1, um resultado, né, bastante consistente, mas vamos lá, vamos falar do jogo, né, não vamos ficar só no resultado, só uma barbada, 4x1, ganhou, terminou, aí o vídeo fica de 30 segundos, né? Até o gol do Iroberto, que é lá no final do primeiro tempo, o Inter tinha posse de bola, né, tinha o controle do jogo, mas não criava situação de gol, nenhuma situação de gol, não tinha criado até então, e aí vem a curiosidade, porque o gol sai no contra-ataque, tinha antes acontecido a infelicidade com o Palácios, né, um lance bem, achei até que o árbitro tinha que dar uma olhada no VAR, né, porque a gente não sabe ainda realmente o que aconteceu com ele, mas vamos torcer pra que não seja nada grave, mas o fato é que teve um episódio ali onde foi dentro da área e o jogador sai lesionado, não saiu na hora ali, saiu um pouco depois, mas na hora já se viu que tinha lesão, mas enfim, vamos lá, seguindo no jogo, né, e entra o Iroberto, e aí é um acréscimo, né, porque é uma coisa que tá caindo de maduro, o Ramires tá agarrado no 4x3, tem que ter um por um lado, um pelo outro lado, então não pode jogar o Iroberto e o Galhardo nunca juntos, são os dois goleadores, somam os gols dos dois, a possibilidade do Inter ganhar maior, então eles tem que jogar, tem que jogar Tyson, tem que jogar Yuri Alberto, tem que jogar Galhardo, né, ah, como é que vai compor, Nando, pô, tu não precisa no modelo de posição, jogar no jogo de posição, né, jogar sempre no 4x3, joga o sistema tático que tu quiser, tu pode jogar com Dourado, né, uma linha de três com Edenilson, Tyson, e pode ser o Maurício, né, e na frente Yuri Alberto e Galhardo, né, e aí tu distribui isso em campo, não tem problema em jogar assim, não vai mudar o conceito do treinador, simplesmente tu vai privilegiar os melhores, entrou o Iroberto, como sempre, quando ele entra, tem gol, né, e o gol, curioso, é de contra-ataque, ora, uma irresponsabilidade do Juventude, né, o time todo na frente, com uma vantagem, poder empatar o jogo, tava todo mundo, não tinha um cara na sobra, o Iroberto, ele antecipa o último jogador do Juventude, dá um toquinho na bola, e ela vai pro Galhardo, e ele já dispara pra receber, e o Galhardo conduz, conduz na hora certa, toca pro Iroberto, já sem goleiro, sem nada, pra fazer o gol, esse gol tirou o peso das costas do Internacional, aquela responsabilidade de ter que marcar o gol, porque a gente tá falando num lance já lá, 44 minutos, já lá no finalzinho do primeiro tempo, né, e logo na sequência tem uma saída de bola do Juventude errada, a saída de bola errada, porque também tem o mérito do Inter, né, tem uma marcação alta, tem a marcação lá na frente, marcação lá na saída de bola, e aí o Inter rouba a bola, o Edenilson espera o tempo certo, é um baita jogador, tá numa falha extraordinária, e o Maurício entra, recebe pra fazer 2x0, e aí termina o primeiro tempo 2x0, e o Inter já com uma classificação encaminhada, com 2x0, mas não era um 2x0, porque o Inter tinha arrebentado, jogado muito mais, se aproveitou de duas circunstâncias, isso é mérito, claro que é mérito, né, mas naquele momento onde o Inter tinha posse e tinha que passar por um bloqueio defensivo, ele teve muita dificuldade, foi no contra-ataque que as coisas aconteceram. Bom, depois tem o segundo tempo, né, tem o episódio do VAR, né, que foi muito bem aplicado no gol de pênalti do Edenilson, né, o pênalti cometido pelo goleiro, no Yuri Alberto, porque parte da ideia é que o Galhardo tava impedido, e o Galhardo não tava impedido, e o goleiro ao pegar a bola, o Canela, coisa necessária, né, vai com a trava da chuteira na Canela do Yuri. O Inter abre 3x0, e aí parece que o jogo tá terminado, né, mas aí tem pênalti também do outro lado, aliás, um pênalti juvenil do Cuesta, né, pra que fazer aquele pênalti lá na saída da área? Mas fez 3x1, e o Juventude ameaçava ir pra cima, né, o Internacional meio que dá uma parada e tal, meio que vai vacilando, mas daí as coisas acontecem, né, as mudanças que faz o Ramírez, tô até pegando aqui pra ver as alterações, né, o Rodinei faz o gol naquela jogada que tem o Caio Vidal, né, jogada do Caio Vidal pelo lado esquerdo, Nonato que tinha entrado, aliás, o Ramírez tá recuperando o Nonato, o Nonato ano passado tem uma temporada, não é ruim, mas é uma temporada comum, o Murilo que se esperava que fosse daqui a pouco estourar e não conseguia, né, naquela coisinha, aquela coisinha, né, rodava aqui, rodava ali, não andava, ele tá mais objetivo, e hoje ele dá um toque na bola, que vai pro Caio Vidal, que chuta, o goleiro solta aí, o Rodinei, ele mesmo, que faz o Rodinei, escolhi ele, na nossa transmissão, na 103.3, na 103 FM, ABC, eu escolhi o Rodinei, ele foi eleito o craque do jogo, melhor em campo, tá numa fase espetacular o Rodinei, aliás, te convido em 103.3, segunda a sexta do meu programa às 11 da manhã, e todos os jogos da dupla Grenal, né, acompanha com a gente, eu, Daniel Oliveira, JP Guzmão, né, Anderson Dilkin, Wesley Verganov, José Carlos Kuyber, Daniel Félix, um puta narrador, quer dizer, uma galera legal. Bom, o fato é que o Inter faz 4x1, né, tá na final, né, tem coisa pra corrigir, claro que tem coisa pra corrigir, mas o Inter tá se mostrando que quando o adversário dá mole, ele vai lá e define, né. Agora, o que tem que acontecer? Ter esse tamanho fora do Beira-Rio, conseguir fazer esse tipo de vitória imponente fora de casa. E o Ramírez vai construindo, isso leva tempo, é uma construção, mas tem ferramentas, né, tem ferramentas. O ideal é botar todos em ação quando precisa. Tu tem Tyson, tu tem Yuri Alberto, tu tem Galeardo, bota pra jogar, bota pra jogar. É possível Galeardo e Yuri jogarem juntos, é possível sem mudar em nada. Em absolutamente nada, os conceitos de futebol do novo treinador. Valeu, galera. Então tá, amanhã a gente vai fazer o jogo do Grêmio. Tá aí o convite também pra acompanhar na 103.3, a partir das 3 da tarde. E amanhã a gente fala também aqui no canal, né, sobre esse jogo do Grêmio e do Caxias. Hoje a gente já tem o primeiro finalista. Amanhã a gente vai conhecer outro. Valeu, te inscreve no canal, dá aquele likezinho, ativa o sininho ali pra receber notificação. E tamo junto, valeu. Aquele abraço.